O que é? A gente não tem nada. O que é? 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 Ele não tem um homem. Ele nunca desapareceu. Ele já desapareceu. O que é que você fez? Se você fez, eu me ajudarei. Eu me ajudarei? O que é que você fez? Eu acho que eu não sei. Agora, você pode mudar tudo. O que é que você fez? Você já fez, você. Mas, no final, não pode mudar. Você não vai me matar. Eu não vou me matar. Eu não vou me matar. Eu não vou matar. Eu não vou matar você. Deixem-se! Você é o mesmo? Ah, ainda não. Sosuke... Você também... O que é isso, eles? Por que eles estão aqui? Aqui? Eu... O que é isso? Você não está morto. O quê? Aqui é o seu planeta. Agora, você deve estar naquela época. Ah... O que é isso? O que é isso? Eu... 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 Eu sou a minha mãe, Otsutsuki Kaguya, veio de longe de longe de vocês. Eu vim para pegar a carne de verdes. Vocês também viram essa carne de verdes. É a carne de chakura. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tak였 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sim. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?